Bom dia galera Hoje eu vou mostrar o Taquato que eu ganhei do meu primo Já montei ele Chegou aqui na segunda feira Aí eu montei ontem A shlipa que tava no outro Eu botei e deixei aqui mesmo Que ainda não tá na hora De eu botar Pra caixa Só que ele não tá totalmente funcional ainda não Porque aqui é a parte Da filtragem E eu ainda não Não botei água não Porque essa minha bomba Não é adequada Eu fiz só uma adaptação pra botar ela aqui Porque ela tá bem velhinha Só pros peixes não ficarem sem oxigênio A medida dele é um 1 metro e cinquenta Por cinquenta de altura Quarenta de largura É trezentos litros d'água Aí depois que eu Quando eu vou mexer nele direitinho Vou fazer o rodapé dele Fazer uma tampa pra ele Que essa tampa aqui é do outro né Eu botei só pra Só por causa da lâmpada mesmo Aí eu vou fazer o rodapé Fazer a tampa Vou botar a areia no fundo E minha intenção é voltar Pra ver se eu consigo Botar a tilápia São Peter pra procriar Aí quando eu botar a areia O que que eu vou fazer? Vou botar um casal de tilápia São Peter Pra ver se dessa vez dá certo né Porque esse aqui tem mais espaço Aí eu vou fazer essa experiência aí de novo Aí o outro aquário Botei ali no canto Que eu também vou dar uma reformada nele Vou trocar o silicone dele Mudar o travamento Pra melhorar o que esse meu aquário que eu fiz É muito antigo Tem mais ou menos dois ou três anos aí Que tá comigo Achou o aquário né Aí o daqui eu deixei aqui ó Por enquanto Até eu tiver um tempo pra mexer Que é o que tá ali no canto É do meu irmão Ele quebrou o fundo aí eu Eu troquei o fundo do aquário Aí falta fazer tampa Rodapé pra ele levar Mas por enquanto tá aqui Tá no cantinho Não tem período de quebrar Tá bem guardado E aqui é a tilápia só esperando O café da manhã delas É mais ou menos esse horário mesmo que Que eu alimento elas É oito horas da manhã agora Mas eu vou aproveitar pra Pra dar comida pra elas Estão comendo bem graças a Deus Estão comendo bem graças a Deus Estas aqui são as mais fominhas Quase não comem Mas é o contrário Quer Juvenis Ó Chega a jogar água pra fora E aqui são os alevinos Mas já estão comendo essa ração também A ração 32% Ela é bem pequenininha Eles conseguem comer E aqui eu tenho que dar um jeito aqui Aqui são dos peixes de aquário Olha como é que tá de De alface d'água Ao ver se eu arrumo alguém pra doar Se caso eu não arrumar Infelizmente eu vou ter que jogar fora Que não tem lugar pra colocar Se eu botar nas caixas da tilápia Elas comem É Quando mais a raiz Aí a planta começa a morrer Então Não dá pra ficar lá Que aí suja muita água É isso aí galera E aquele problemazinho Que deu aqui de vazamento Ainda não tive tempo de mexer Que que eu fiz Fiz um gatilho aqui ó Amarrei uma câmara de ar Parou de vazar Pra eu assim que tiver um tempo Mexer aqui Porque eu vou ter que Desligar o sistema Deixar só as bombas auxiliar Pra eu poder mexer Aí eu tenho que tá com tempo Pra fazer isso Senão é complicado Aí faz uma coisa aqui Faz outra ali E quando eu vejo é a tarde da noite Mas é isso aí galera Só pra mostrar mesmo O presentão que eu ganhei E vou mostrar a tilápia aí Que elas estão comendo bem Graças a Deus Pois tudo alimentar E some tudo Não fica uma Por enquanto Acho que fica tudo assim É isso aí galera Até o próximo vídeo aí Fica com Deus aí